Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e hoje estamos aqui para mais uma partida de Free Fire. Eu estou aqui juntamente com o Thales e a gente vai tentar encontrar a arma nova, não é mesmo Thales? Mas é claro, e é a dupla de oncinha galera. É, a gente tá com aquela roupinha de oncinho, o Thales disse que eu era pra vestir aquela roupa, então eu tô vestindo aquela roupa. E qual o nome da arma? É MP60 né Thales? M60. M60, Thales. Pula, 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 pula. Eita, pulei, pulei. Nossa velho, da hora, da hora, vamos que vamos. O Thales tá lá em frente, tem um player aí com você Thales. É, vamos pular direto pra baixo? Aham, eu vi. É, mas tem um pochinoque. Beleza, vamos pular em pochinoque então e vamos tentar encontrar a M60 aí pra vocês e matar o máximo de players possível. Vocês não tem noção do... Eu tô com um paraquedas meio vermelho com rosa Thales, cheio de florzinha, eu achei que era um paraquedas vermelho. Me trolei aqui. Olha só meu paraquedas de florzinha. Que coisa bonita. Que nem é tão bonita assim. Olha que granada aqui. Beleza. Nossa, nossa, nossa. Troca, troca, troca. Nossa. Eu peguei a granada de gelo e já taquei na minha frente sem querer. Foi totalmente... É, tô jogando nice, tá ligado? Eu já tenho uma pistol. Thales, vem cá, deixa eu mostrar tua roupinha de oncinha. Ó, o Thales tá me copiando aqui, ó. E aí, Thales, firmeza total. É nóis. Tu tá me copiando. Tu tá me copiando. Vamos tentar matar o máximo de gente, pessoal. Pegar essa MC-100. Eu vou matar o Thales num barril. Só não fala pra ele. Thales, faz de conta que tu não ouviu isso, tá? Tá. Beleza, Thales não ouviu. Pessoal, como vocês viram, ele falou que ele não ouviu. Então tá tudo. Vamos que vamos. Vamos encontrar essa arma logo de uma vez e matar o máximo de meliantes possível. Eita, tem gente atirando em mim, Thales. Thales, me ajuda. Vem cá, vem cá, me ajuda. Se esconde, se esconde. Tô indo. É uma dupla. Nossa. Thales, eles vão matar. Morri. Morri, morri. Eu tô só com a fama. Galera, eu acabei de morrer e o Thales tá indo numa batalha frenética contra os meliantes. Mato outro, mato outro, mato outro. Isso aí, Thales. Tu é o cara, Thales. Caraca, o Thales matou os dois caras que me mataram. Muito good, Thales. Muito good mesmo. Mas a gente vai ter que jogar outra partida porque eu quero encontrar essa arma, tá ligado? Eu quero encontrar a arma. Eu tinha kit de cura lá, Thales, só que eles não deram nem chance pra mim. Eu errei o botão de atirar também. Eu errei o botão de atirar. Não ri, isso é triste, Thales. Isso não é legal. Ah, desculpa. Capaz, tô zoando. E nós já começamos uma outra partida aqui, pessoal, pra tentar encontrar essa arma. Essa M60, né, Thales? É a M60, né? É. Eu acho que é a M60, então é a M60. A gente tá tentando encontrar ela. Mas eu tô jogando no emulador e é muito difícil de jogar no emulador. Vocês não têm noção. Eu quase não consigo jogar no emulador, mas eu consigo, tá ligado? É aquele quase de quase, mas consegue, tá ligado? É muito ruim jogar no emulador, mas a gente vai encontrar essa arma e eu vou tentar matar um player e ganhar a partida usando a M60. Vamos fazer o seguinte, né, Thales? É esse o nosso objetivo. Eu já tô com mochila 3, Thales. Tô manjando muito. Eu também. Eita, tem capacete de colete aqui, eu quase passei. Volta, 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 volta. Achei, achei! Achei um item novo! Vem pra cá, vem pra cá. Que item novo? Arma? É um item... Não, achei um item que é tipo uma coronha que ela funciona melhor quando tu tá agachado. Nossa. Ou deitado, assim. Um item novo? Tá, mas pode ficar pra ti, pode ficar pra ti, Thales. Eu não vou mudar nada pra mim, tá ligado? Calma um pouquinho, eu quero ver a precisão. Muda muito a precisão. Aqui, achei arma nova! Achei, achei, achei! O Thales achou a arma nova! Cadê o Thales? Eita, ele tá aqui de perto. Aqui, ó! Aqui! Deixa eu testar ela um pouquinho. Nossa, velho! Peraí, 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 peraí! Caraca! Vamos ali pra fora, Thales. Vamos ali pra fora aqui dentro de casa. A gente tá pouco exposto. Tem que testar armas estando muito exposto, tá ligado? Cabe 60 munição nela e só dá pra colocar mira nela. Nossa, o Thales tá enlouquecido com a arma nova. Vou te soltar ela. Tá, dropa aí a arma nova. Vou te soltar ela. Beleza. Larguei, larguei a M4. Nossa, molecada! Se liga só. Vamos começar aqui. Caraca, velho! Eu tô me sentindo ramo, tá ligado? Deixa eu me deitar aqui pra testar aqui a arma. Olha só, tô mirando lá no Thales. O cara atirando em mim? É eu, Thales. Ah, tá, é tu, mano. Já me assustei aí, mano. Eu tava apavorado já, pessoal. Já tava louco pra correr e me abandonar aqui. Me assustei muito. Tamo com a arma nova. Caraca, olha só. Que guerreiro que eu sou com essa arma nova. Nossa, ficou muito, muito zica do pântano. Não, tu vai me explodir no bairro. Ah, moleque, pode. Usei a arma nova pra explodir o Thales. Usei a arma nova pra explodir o Thales. Tá bom, tu quer uma... Tu quer uma guerra? Não, não, não quero uma guerra, não. Já vou te levantar, Thales. Já vou dropar aqui kit médico. Pera aí. Ó, Thales, tem dois kit médico aqui. É só pegar aí e vamos que vamos, tá ligado? Tá triste, Thales? Tô. Você acha espertão ainda, Thales? Usei a arma nova pra explodir o Thales. Vai ver. Já contou o maquio pra mim, né? Eu explodir... Não. Explodir alguém com a arma nova. Eu vou cuidar, eu não vou passar perto de barril, Thales. Vai ver. O Thales é uma pessoa muito do mal, vocês viram? Ele ficou triste, ficou chateado comigo. Só porque eu explodi ele. Nada a ver, pessoal. Soltão do bem. Ai, ai. Vai cair um drop ali em frente, Thales. Vamos lá pegar ou não? Aonde? Não, lá quer dizer que já caiu. É? É um carro. Entendi. Então tá, se já caiu, caiu. Se não caiu, não cai mais. É, é um carro. Entendi, entendi. É um carro que caiu do céu. Nossa, que da hora. Vamos pegar esse carro e sair atropelando todo mundo e matar todo mundo e ganhar essa partida. Tem barulho de carro ou avião, sei lá o que que é. Vai cair... Beleza, beleza. Beleza, beleza. Já equipei aqui a minha arma nova. Tá aqui na casa, tá aqui na casa. Aham. Usei granada de gelo. Eu vi, eu vi. Aqui. Ele sacou granada. Dei 23 de dano. Cuida, Maurício. Dei 23 de dano nele. Ele vai pegar nós costas aqui. Eu vou pegar ele e fica atirando aqui da frente e eu pego ele e costas. Thales, ele vai me matar. Thales. Muito bom. Mandei. Me revive aqui, Thales. Caraca, eu dei muito dano nele, Thales. Esse safadão conseguiu me matar. Eu não acreditei, velho. Eu não acredito que ele conseguiu. Boa, caramba. Ele conseguiu me matar, velho. Nossa, mano. Ele conseguiu me matar muito. Maurício. Oi, oi. Tá me ouvindo? Maurício, eu não tô te escutando, Maurício. Eu acho que o Thales não tá me ouvindo, pessoal. Isso é um pequeno problema. Thales? Tá ouvindo? Maurício, eu não te escuto. O Thales não tá me ouvindo, pessoal. Caraca, velho. Como é que eu faço pra mandar mensagem pra ele, será? Ele não tá me ouvindo, mas eu não bloqueei ele. Oi? Tá ouvindo, Thales? SDV aqui, Maurício. Eu não sei se você tá me escutando, mas tudo bem. Ele não tá... Ele acha que eu não tô ouvindo ele, mas eu tô ouvindo ele. Ele não tá me ouvindo. Caraca, velho. Essa arma nova aqui eu não sei não, hein, velho. Caraca, cara aqui, Maurício. Tô chegando, tô chegando. Ele não tá me ouvindo, pessoal, coitado. Caraca, coitado, velho. Isso é uma dupla. Nossa, me deitaram, pessoal. E não vai dar pra te salvar, eu tô com diferença de vida. Me deitaram, eu vou morrer. E me pegaram o costo. O Thales também morreu e nós morremos, infelizmente. Mas foi da hora, usamos uma arma nova aí e tal, e tudo mais. E burr e jerk. Vamos e vamos, eu vou pegar uma arma aqui. E vou matar esses players aí, rapidão. Nossa, beleza, eu peguei um silenciador. É uma coisa útil demais. Mas sem arma é muito útil. Por favor. Nossa, velho. Nossa, já tão atirando. Já tá dando treta aqui. Mas eu acho que não é pra mim, eu acho. E se não for pra mim, eu nem vou me meter por enquanto. Não, não é pra ti ainda. Eu tô só com uma 12 na mão, uma 12 ruim ainda. A M1014. Acho que tem alguém que entrou na mesma casa que eu. Eu passei correndo aí perto, Thales. Ah, então era tu. Passei correndo aí pertinho. Vamos usar aqui o negócio pra deixar o meu colete nível 3. Aí, cachorro belo. Caraca, eu não tô nem com colete. Eu tô sem capacete ainda. Nossa, velho. Eu tenho que encontrar esses players. Eu tô com o K3. Eita, eu dei um tiro sem querer. Cara aqui, cara aqui. Tô indo. Só não morre, Thales. Ah, tá de M4. Deitaram ele, deitaram ele. Pode dar aí, Maurício. Eu achei que era tu, Thales, que tinha deitado ele. Não, tem outro, tem outro. Eu sei, eu sei. Eu vi, eu vi. Eu tô sem granada pra te salvar, Thales. Ah, ele vai rushar. Aqui é bodybuilder. Ah, tem outro, tem outro, tem outro. Se esconde, se esconde. Pode, Maurício. Ah. Ah. Nossa, velho. Quando eu faço uma jogada muito...